É você, Echagas Lopes, o fenômeno do rádio. Esse cara sou eu. Sou eu, é comigo mesmo, com as atenções voltadas para o Parque Silvana 2. Vamos conversar detidamente com uma raridade. Essa senhora que vai completar no próximo dia 15, 110 anos de vida. Não é todo mundo que chega a esta idade. Vamos falar com a dona Maria Braga. Já no interior da casa da dona Maria Braga Gomes e na companhia do nosso cinegrafista Fagner Carneiro. Nosso trabalho tem dado certo graças a esse cinegrafista que tem possibilitado um som assim, confundível, as nossas imagens. Muito bem aceito o nosso trabalho. Dona Maria Braga, bom dia. Bom dia, dona Maria. Bom dia. A senhora vai ser contemplada agora no dia 15, com 110 anos de vida. Não é para todo mundo não, hein, dona Maria? Vai sim. As suas origens, a senhora é filha de onde, hein, dona Maria? A senhora nasceu aonde? Na Aracati. Aracati é sua. E hoje a senhora mora aqui mesmo ou está aqui em visita aqui? Onde é que a senhora mora então? Estou morando aqui mesmo. Certas pessoas... Vai vir para cá. Certas pessoas brincam com a idade. O interessante é que todo mundo quer viver muito. 110 anos não é brincadeira. Não é brincadeira, né? E a dona Maria aqui, a vida dela é uma questão, na verdade, de espírito. A gente está diante dela e ela nos seus 110 anos. A gente fica aqui a pensar que ela tem só os seus 80, os seus 85 anos. Mais 110 anos. A senhora é muito sortuda e foi contemplada por Deus com essa idade, hein, dona Maria? É. A senhora tem saudade de alguma coisa do seu passado, da sua história? Tem saudade dos tempos que já se foram, da sua juventude, da sua maturidade? Tem no Aracati. Ah, no Aracati, né? O que é que a senhora recorda de bom lá no Aracati? Hum? O que é que a senhora recorda de bom lá? Uma lembrança boa lá do Aracati? Não é devo, não. Hum? É isso. Como é que a senhora está se sentindo com essa idade? 110 anos. Como é que está o seu estado físico? Como é que está a sua saúde? Como é que a senhora está se sentindo com esses 110 anos de vida, hein, dona Maria Braga? Não achava bom lá. A senhora talvez seja a mulher de mais idade aqui na cidade de Sobral. 110 anos. A senhora é feliz com a sua vida? Gosta da vizinhança dos seus familiares? Graças a Deus. Quantos filhos a senhora tem, hein, hein? São tantos que a senhora perdeu. Foi a conta, não foi, dona Maria? Perdi. A vida de hoje é completamente diferente da sua vida do passado. A senhora acha que hoje a vida é mais vantajosa ou a gente tem mais desvantagens com esse estilo de vida dos dias atuais? Hoje está melhor do que antigamente? Tá. Tá, né? Hoje as coisas são mais fáceis, né, dona Maria? Hum. A senhora recebe assistência aqui do posto de saúde da família, da prefeitura? É. Os médicos vêm aqui, os profissionais de saúde vêm aqui para cuidar da saúde da senhora? É, hein? O que é que a senhora gostaria de dizer aqui na nossa reportagem aqui no Parque Silvana 2, complementando aqui a nossa reportagem e finalizando? Eu gostaria de agradecer a Deus esses 110 anos que vão ser completados no próximo dia 15? É, é isso. A gente tem mais aqui a agradecer a Deus com esses 110 anos de vida, hein, dona Maria? Diga, você? Tá bom. Pois muito obrigado aqui a senhora, dona Maria Braga. A gente deseja muita saúde e mais anos de vida, né? Porque o homem foi programado para viver 120 anos, né? Pois, obrigado a senhora e muito bom dia. Bom dia.